Mequia, mequia, família da que fala o J privado, atenção, eu J privado, bomba, Maria de Lourdes, deputada da bancada parlamentar do MPLA, enquadrada pelo deputado Gervásio, quando a mesma tentou mentir sobre a realidade do país. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. O J privado, o que eles disseram, o que houve no parlamento hoje? Vocês tem que assistir aqui no canal a MSV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você. E o N, já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa aquele like se não curte, comenta bastante, que é essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, que nem vocês opiniam, que isso nos ajuda bastante. Então, sem mais bobo, sem mais longas, sem mais curtucretas, tá? Vamos aqui para a notícia. Assim, família, mas uma deputada do MPLA, aquela Maria de Lourdes, ataca novamente, com as suas definições de falas, de frases, de letra, no caso, é letra, ao certo. Olá, S, é porque S significa X, o A, o A é porque, ela já havia dito no passado, no passado recente, ela já havia dito, decifrado algumas falas, ela atacou novamente, pai, não satisfeita, após virar meme na internet, não satisfeita, veio novamente atacar a deputada do MPLA, a contar irrealidade sobre Angola, ui, e a família, como assim? E foi enquadrada pelo deputado Gervásio da bancada parlamentar da Unita. Mas é sobre o que que estávamos a falar, Jota Privado? Petróleo. Eu até não vou falar mais muito, vou deixar vocês aí, vamos lá ouvir aqui a deputada e em seguida vamos lá ouvir aqui o deputado Gervásio, tá entendendo? Muito obrigada, Sra. Deputada, tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria de Lourdes Fernandes, do Grupo Parlamentar do MPLA. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, Excelências Deputados e Deputadas, distintos representantes do titular de Poder Executivo, exime o povo angolano todo o protocolo observado com disciplina, ética e atenção. Para motivar todos os deputados nesta Magna Casa das Leis, palco da maior democracia da República de Angola, o nosso maior onjango político, a nossa mulembeira política, o nosso maior climbe teca política, o maior espaço da arena política, temos a responsabilidade de nos termos do artigo 16º, que trata dos recursos naturais, abordar mais uma autorização legislativa relacionada ao setor de petróleo e gás. O artigo 16º da Constituição dita que os recursos naturais sólidos, líquidos, gasosos, ou existentes no solo, subsolo, mar territorial da nossa zona econômica exclusiva e plataforma continental sobre jurisdição de Angola, são propriedade do Estado que determina as condições da sua concessão, pesquisa e exploração nos termos da Constituição, lei e direito internacional. Inspirada por este artigo 16º, vamos fazer uma análise SWOT, mas não usando os trends, os weakness, opportunities and trends, mas olhando para essa oportunidade como sucesso, wealth, oportunidades e titularidade. Eu vou começar com sucesso. Não há outro setor em Angola com mais sucesso internacional, credibilidade internacional, que o setor de petróleo e gás. É um setor que está a dar cartas em termos de contrato de partilho e produção há mais de 50 anos. É um setor onde muitos imanuais, muitos filhos de mães angolanas, lutam com a competitividade mais alta, com alguém que começa a trabalhar na indústria petrolífera, nas outras nações, muito cedo. Lida com computadores muito cedo, mas nós angolanos, trabalhadores árduos, lutamos ao lado dos expatriados, mostramos a nossa competitividade. Vamos pensar neste Immanuel, que nasceu em 1960, que foi estudar nas mesmas escolas que muitos na Inglaterra, pois foi o primeiro país de competitividade petrolífera que abriu as portas para a engenharia petrolífera anglo-saxónica. Este Immanuel depois trabalhou numa grande multinacional. Hoje este Immanuel dá aulas aos jovens sobre a indústria petrolífera. Quer dizer que o MPLA vem trabalhando na sustentabilidade. Aprender com o passado, fazer bem no presente e garantir o futuro. Este S de sucesso, de sustentabilidade, qualquer sucesso também tem pontos fracos. Nós reconhecemos que precisamos de trabalhar muito mais para a diversificação da economia. Precisamos de fazer aquela estratégia do setor gimilar. Quem ganha riqueza no setor petrolífero, invista num outro setor para garantir a sustentabilidade. Chama-se estratégia gimilar do conteúdo local. Vamos aplicar, porque o presidente João Lourenço foi corajoso. Em 2020 fez o decreto 271 barra 20 de conteúdo local. Onde temos mais de 100 serviços, ou melhor, 115 serviços para produzirmos, para angolanos trabalharem. A Agência Nacional de Porto e Ligaz não está a perguntar cartão de militante do MPLA. O povo da UNITA também pode, com as suas empresas, ser uma empresa de conteúdo local. Por que é que não vai? Porque provavelmente é preciso mais calma. É um setor competitivo, é mais serenidade. É preciso perceber que o dinheiro não gosta de barulho. É preciso entender que é preciso tecnologia. É preciso um saber que custa saber. É preciso entender que todos temos que trabalhar para diversificar a economia, porque não é um conceito vago e indeterminado. É um conceito de trabalho. E o MPLA e o presidente João Lourenço, se nós analisarmos, desde 2017, a imensidão de legislações para promoverem, então, esses Wels. Aí vamos, então, para o W do SWOT. Os Ws do Wels não é só do work, é de valorização da cultura nacional. Põe só o tempo. O Wels é preciso perceber que temos que, na Chevron, valorizar as árvores do Mafumeira, do Nemba, do Sanha. Na Total são flores, é o girassol, é a dália, é o pás-flor. E na Exxon são as danças. Temos o Wels da Marimba, do Kisange, do Chicomba. Portanto, é preciso perceber que essas empresas internacionais valorizam o que é local. Mas é preciso que o local tenha o saber que custa saber. É preciso que o local perceba que a competitividade é real, não é virtual. É preciso perceber que o setor de petróleo e gás é sucesso, mas exige aquele ódio e oportunidades. E oportunidade é aquele, Manuel, que precisa de oportunidade. E aí o setor, sim, tem que valorizar mais o capital humano angolano. Aí o setor, sim, tem que perceber que os angolanos já têm capacidade de gerir e de olhar para essa oportunidade de produção incremental. Daquele Wels que está no Chicomba, daquele Wels que agora no Ungo, a semana passada, fez o incremento da produção da Exxon, pode ser gerido por nacionais. É preciso entender que só se combate pobreza com riqueza. Não vamos combater os angolanos ricos em compliance. Os angolanos éticos precisam de oportunidades no setor do petróleo e gás. Porque é uma questão do T, para fechar o T, é titularidade. A titularidade é da Angola, a soberania é da Angola. A Angola é que decide que tem que agora aumentar a sua produção nacional. Não tem que ser influenciada porque não queremos ser Venezuela. Venezuela é o país com maiores reservas no mundo, mas só se está a produzir 800 mil barris por dia. A Angola não vai chegar a esse ponto. A Angola vai produzir mais de 1 ponto barris por dia, 1.5 barris por dia. E vamos continuar a ser o primeiro ou o segundo, porque nossos amigos nigerianos, colega, neste momento, são mesmo os primeiros produtores de África. E Nigéria, sem medo, vai à procura desse saber que custa saber. Angola, vamos pegar e diversificar a economia a partir do petróleo e gás. Nós não estamos a dar um cheque bem branco ao poder executivo, com o poder legislativo. Nós vamos fiscalizar. Muito obrigada, Angola, pelo conteúdo local. Senhora, senhora deputada, senhora deputada, senhora deputada Capoço, não é em vão que é uma das 100 mulheres inspiradoras. Tem agora a palavra o senhor deputado Gervásio Nombuzal, do Grupo Parlamentar da UNITA. Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, dignos deputados, povo angolano, minhas senhoras e meus senhores. Estamos diante da proposta de lei de autorização legislativa, que autoriza o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, a legislar sobre a aprovação do regime jurídico e fiscal da produção incremental na concessão petrolífera da zona marítima. Dignos deputados, se de um lado a discussão e aprovação da respectiva proposta de lei impõe-se por razões econômicas, do outro representa uma oportunidade para uma reflexão profunda sobre a forma como o Executivo gere os rendimentos obtidos da exploração petrolífera, que, por sinal, é um recurso esgotável e não renovável. Daí a razão para uma aposta séria no homem angolano e no crescimento e desenvolvimento inclusivo do país. Como filho de Cabinda, permitam-me que apresente um breve historial sobre a exploração petrolífera naquela parcela do nosso território. De 1954 a 1957, Cabinda vivenciava a primeira pesquisa sísmica, em 1962 teve a iniciativa de exploração em terra e, em 1966, teve a sua primeira exploração em offshore, isto é, Campo de Malongo, Norte e Limba. Em 1968, a Teixaco começa com a sua produção e desenvolvimento em operações em Angola e teve a sua primeira exportação em novembro do mesmo ano. Em 1970 é descoberto o pré-salto Tala-Lukula e, na mesma década, em 1975, no ano da independência de Angola, descobre o bloco 2. Por causa da guerra civil, a companhia suspende temporariamente as operações e, em 1978, assinam-se novos acordos. Por consequência, é descoberto o bloco 0, onde a zona Angola possui 51% e a cabine da Golf 49%. Vou repetir, onde a zona Angola possui 51% e a Cabo Goc 49%. Em 1982 é lançado o projeto Tacula e, com esta, a política de angonalização no setor petrolífero, que, dentre vários objetivos, visava a facilitação da introdução de empresas angolanas no setor e a exerção de quadros angolanos em cargo de chefias nas empresas estrangeiras onde labutam. Em 1989, fruto dos investimentos feitos, milhões de barris de petróleo foram produzidos em cabina. Em 1995, o bloco 14 atinge 400 mil barris dia. No ano 2000 teve início o Fp Soquito Angolana, com uma capacidade de produção de cerca de 100 mil barris de petróleo e, na época, o barril de petróleo variava entre 120 a 100 dólares norte-americano. Como vimos, ao longo destas décadas, a província de Cabinda produziu milhões de barris de petróleo, mas que os seus benefícios estiveram e continuam longe daquele povo. Basta olharmos para a falta de qualidade dos serviços de saúde, educação de que são obrigados a usufruir de empregos com salários combatíveis ao custo de vida e, por causa desta má gestão dos rendimentos do petróleo, a juventude de Cabinda mergulhou-se em práticas tais como burla, tráfico de combustível, conhecido como pambala, e outros males que não fazem parte da tradição Binda e condenáveis nos marcos da nossa cultura e da lei, só para sobreviverem. Os nossos mais velhos reformados neste setor têm uma pensão miserável, mesmo depois destes terem pago as altas taxas de imposto e segurança social durante o período que exerceram as respectivas funções. Temos que refletir sobre este facto, pois quem, ao longo da sua jovialidade, deu o seu melhor, merece ter uma vida condigna na velhice. E, para tal, o governo, na definição das políticas sobre a segurança social, deve proteger todos aqueles que prestaram serviço em empresas petrolíferas. Povo angolano. A título de exemplo, a Chevron, quando, na comemoração dos seus 70 anos de produção de petróleo em Angola, os rendimentos pagos pela Chevron ao governo angolano, ao longo destes anos, dariam para a construção de sete cidades, comparando as melhores cidades dos Estados Unidos da América. Dignos deputados, o povo pensava que a causa do seu sofrimento dependia das empresas estrangeiras do setor, mas hoje podemos concluir que não. A causa do sofrimento dos angolanos é o regime que desvia estes rendimentos para o enriquecimento ilícito de uma minoria. Enfim, o regime fez pacto com o diabo para fazer sofrer o povo angolano e nos fazer acreditar que a pobreza faz parte da cultura dos angolanos. Dignos deputados, Angola, infelizmente, é o único país que obriga as empresas do setor a definirem tabelas salariais diferentes entre os nacionais e estrangeiros, tudo por causa dos interesses dos nossos dirigentes por má fé destes, pois que muitos deles são sócios de certas empresas multinacionais em Angola. Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, está na hora de darmos um basta em voz alta da exploração e salários miseráveis aos angolanos no setor petrolífero do nosso país. Minhas senhoras e meus senhores, até quando a mão de obra angolana será valorizada pelos governantes angolanos, me lembro que a Sona Angola, em 2016, emitiu um documento que proibia a mão de obra estrangeira no nível de operadores e supervisores, dando espaço aos quadros angolanos no setor. Mas vimos estes documentos engavetados pelas empresas petrolíferas sobre o olhar impávido dos responsáveis do setor. Bele, bele, em base que o isóquio é tivílico é, bele, bele, em base que o isóquio é tivílico, o MPLA está como Andorinha. Quando lhe gritam, cuidado, aí tem fogo, ele responde, eu vi, final de contas está a se queimar. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, dignos deputados, permitam-me questionar, em nome do povo de Cabinda, o paradeiro dos 10% da produção de petróleo em Cabinda desde os anos 50 pela Cabinda Golf Oil Company e pedir o seu retorno imediato para Cabinda sob gestão dos seus verdadeiros donos. Para terminar a minha intervenção, gostaria de pedir à digna Ministra da Educação a criação de uma comissão de inquérito sobre o concurso público da educação na província de Cabinda por este não cumprir com as normas. Falta de transparência, excesso de nepotismo e abuso de poder por parte dos secretários municipais de Educação. Senhora Presidente, dignos deputados, fazemos estas denúncias para ajudar a governação, para depois não dizerem que a UNITA não ajuda, só critica. Estamos aqui para ajudar. muito obrigado, povo angolano. Mutando, basi-chob e no bonso. Um bom tiro. Aplausos. Tem a palavra agora, senhor... E a família, vocês ouviram? Então é basicamente isso. Jô está privado, manda vir. É tipo isso. Beijinhos. Deus abençoe a Angola. Está entendendo? Uma Angola sem o MP lá. E o Eri, estamos juntos.